São elas por elas Não nega ninguém Que é cheia de truques Por mais que a gente se inculque Não vai resolver São elas por elas Viver é uma arte Se poupe do infarte Empure a fogueira A vida não leva pra casa Nenhum desaforo Põe a coroa de louros Dê vivas pro rei Dorme teu sonho, princesa Que a bruxa anda solta Do lado de cá Se esconda na realeza Que o tema é pobreza Do lado de cá E nessa história final Me venceu um vilão Que carregou minha princesa E deixou meu dragão Dorme teu sonho, princesa Que a bruxa anda solta Do lado de cá Se esconda na realeza Que o tema é pobreza Do lado de cá E nessa história final Me venceu um vilão Que carregou minha princesa E deixou meu dragão São elas por elas Do lado de cá Obrigado.